3, 2, 1, e o vencedor do depósito, do último depósito da live de hoje, é o... Ou é do Bad TT ou é do X2 Rab. Tipá que é do corintiano, hein? Tipá que é do corintiano. Guys, se a gente fosse fazer um craft nela, qual seria o craft ideal? Caralho, igualzinha, velho. Pô, pô. Igualzinha, pô. Nah, bro. Crafted a M4A4 Bark. O que que é isso? Cuivo do desejo. Você também esqueceu de adicionar imaginação aos ingredientes. Como criar uma fake haul. Dois anos atrás o cachorro tava fazendo, hein? Tá bonito. Ah, foi legal. Foi interessante. Realmente, é semelhante. Aí, ó. God Dog, velho. God Dog, velho. Depois a gente tem que pensar, depois a gente tem que pensar. Deixa eu entrar na conta do inscrito aqui. E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com adesivo dourado do Simple no Scope, uma K47 Bloodsport Factory New Stat Trek e mais 10 facas Slaughter. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. Tamo de raão. Já comprei a fantasia da salsicha, hein? Guys, daqui a pouco é o sorteio dos beats, diga-se de passagem. Vamos depositar aqui pra ele via PicPay, cupom SONHO, 40% de bônus, 100 dólares. Vai virar 140. 1% tá cheatado? Legal. E a gente vai em busca dessa luvinha Polygon pra ele. Foi. A gente vai até 20 dólares. Se não pagar, a gente vai garantir uma caixa coverage. Mas tomara que pague, né? 1.21. Amanhã eu tenho que ir lá no correio e mandar o mouse do menino. Junto com o mouse, eu acho que vou mandar uma camisa do saulão pra ele. Mano, se pagar, a gente vai sair hoje da live com 100% de aproveitamento, né? Faca ou luva. Se pagar, vai ser 100% de aproveitamento. Vamos torcer. O saldo, o sorteio da Dash já foi feito já e o saldo já tá na conta do vencedor. Não é por nada, não, mas eu acho que esse número aqui vai dar bom. Não é por nada. Ai, meu Deus do céu. Paga, pelo amor de Deus. Peguei a que você pegou com o mesmo float e coloquei esse sticker aí. Acho que ficaria God. Depois eu vou pensar. Depois eu vou pensar em uns adesivinhos, velho. 40 dólares, guys. Será que ainda vem? Se pegar... O Fortaleza vai ganhar, velho. Se pegar amanhã o Fortaleza ganha. Dito isso, amanhã é Fortaleza, velho. 100% de aproveitamento. 1% tá cheatado, irmão. Editor, já vai ter o resultado do jogo. Coloca na tela aqui. Quanto que foi esse jogo? Acertei, né? Acertei. Fortaleza. É. Nunca falha, velho. Mais um Profit de 1%. 1% tá cheatado. E ainda sobrou dinheiro pra fazer isso aqui, ó. Como quem não quer nada. Pera aí, vamos esquipar uns red. Mas não vamos esquipar muito red, não. A gente quer esquipar o quê? 5 red. Perfeito, perfeito. Depositamos 100 dólares. Saímos pra ele com uma luva de 150 dólares. E ainda levamos uma M4A4 Bullet Rain. Não tem M4. A gente pega pra ele um Coronel... Caralho, Smurfão. Dicas de investimento, hein? Quando a gente fez a propaganda pra geral comprar o Coronel Mangos, ele era 4 dólares, 20 reais. Coronel Mangos tá 14 dólares. E agora, pra ficar bonito, só se pagar isso daqui. Não veio. Ah, tem as caixas grátis. Calmou, 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 calmou. Caralho, Clou. Hoje tá muito God de Profitável. Nem fuda ainda. Que provébile foi esse? Que provébile foi esse? 9, 9, 7. Meu Deus! Se a gente tivesse escapado umazinha... Tá God, tá God. Ainda ganhou uma 12 aí de Revesgueio. Chegou o Coronel Mangos. Chegou a luvinha. E ainda vai chegar a 12. Então, depositamos 100 dólares. Ó, o Coronel Mangos ainda veio cheio de emblema, hein? Vamos lá. Calculadora. 81 reais o Coronel. Mais 878 reais a luva. 959 reais. Simplesmente 189 dólares com um depósito de 100. E aí